Sejam todos muito bem-vindos ao canal Calil Negócios Imobiliários, eu sou Luiz Fernando Calil. Hoje vou apresentar para vocês uma casa-terra, linda, fachada moderna, completíssima, casa já com iluminação, acabamento de primeiríssima qualidade, casa conta com três entradas, uma para o lazer, uma social e uma de serviço. Dá uma olhada nessa casa, muito bem construída, os construtores são amigos nossos, pessoas que fazem com muita qualidade. Dá uma olhada nessa sala maravilhosa, pé direito, aqui nós temos um escritório ou um quarto de hóspedes e um ababo. Olha a qualidade, tudo em porcelanato, de excelente qualidade. Olha aqui o escritório, porta-balcão, todos os quartos aqui, são três suítes com closet, com porta-balcão. Essa sala maravilhosa, essas portas enormes, trazendo muita luz, muita ventilação para essa casa. Aqui nessa porta de correária íntima da casa, eu já vou lá mostrar para vocês, parte gourmet e cozinha integradas. Olha aí, você pode aqui dividir com a casa, para não ver cheiro para casa. Dá uma olhada no tamanho dessa área, que gostosa. Olha aí, cabe uma bela de uma mesa. Aqui uma bancada muito espaçosa, espaço para sua geladeira, ponto de água, churrasqueira carvão. Olha aí, já com coifa, iluminação completa, casa já vem completinha de iluminação. Olha a área de serviço, bem espaçosa, bem gostosa, também com porta de correr. Olha aí, aqui é a lateral dos quartos e a entrada de serviço da casa. Vamos ali na área da piscina, que linda. Vamos dar uma olhada aqui, que coisa mais bonita. Essa piscina com prainha, sistema para aquecimento preparado já. Dá uma olhada nessa fachada da casa, que lindo. Jardim, lateral dos dois lados. Fachada bem moderna. Casa muito bonita, condomínio fechado, uma área de lazer completíssima, maravilhosa. Condomínio barato, 600 reais de condomínio. Para você ter um verdadeiro clube à sua disposição. Segurança aqui, nesse condomínio é de primeiríssima qualidade. Tudo aqui funciona muito bem. Vamos conhecer a parte íntima da casa, as três suítes. Vamos dar uma olhada no tamanho das suítes. São três suítes muito espaçosas. Com closet. O espaço do closet. Banheiro também, com as pias todas em porcelanato. Lixo, revestimento lindo. A casa já conta com aquecimento solar. A piscina está com a preparação para o aquecimento. O corredor dos quartos aqui, conta com espaço para uma rouparia bem grande. Essa é a suíte do meio. Uma olhada no espaço muito bom também. Espaço do closet. Espaço do banheiro. Acabamento de primeira qualidade. Se constrói muito bem. O construtor que te dá garantia. Toda a segurança. Olha aqui. Esse é o quarto maior. A suíte maior. Bem espaçoso. Closet bem grande também. Olha aí. Closet bem espaçoso. Banheiro da suíte maior. Já com duas cubas. Dois chuveiros. Dois nichos. Vada também. Marca Deca. Excelente qualidade. É isso aí, meus amigos. Gostaram dessa casa. Casa térrea. Pronta para morar. Colocar armário, ar-condicionado. E mudar para casa. Se você gostou dessa casa. Entre em contato comigo. Me chama. Vem visitar. Casa boa. Vai ser vendida rápido. Casa muito gostosa. Descer aqui. Aqui ainda tem um chuveirão. Dá uma olhada. Olha aí. Que vista bonita dessa casa. Jardim pronto. As palmeirinhas aqui bonitas. É isso aí. Me chama. Marca sua visita. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.